Música Boa tarde, galera. Tudo bom? Então, primeiro de tudo, eu quero agradecer o Reinaldo, o Mário pelo convite, o pessoal do BRS Brasília e o pessoal do Café também, pelo espaço. Vou me apresentar. Eu sou o Guilherme, aquele é o meu sócio, o Tiago. A gente tem um projeto que se chama Satankido. É uma marca de roupa. E a proposta da Satankido é meio polêmica. É uma marca de roupa que faz produtos satânicos. Mas, enfim, a proposta, apesar de ser meio agressiva, talvez no nome, na estética e na proposta visual, vocês vão ver que é ao contrário disso. A gente tenta fazer uma coisa mais fancy, mais... Ah, valeu. Uma coisa mais chique, digamos assim. E a proposta também é ser uma marca de roupa e não uma camiseteria, que é diferente. A gente está se aventurando a fazer outras coisas. Claro que no começo é uma marca nova. A gente tem... Hoje está fazendo um ano e um mês que a marca existe. e claro que é difícil no começo, com pouca grana, fazer umas coisas diferentes. Eu sou designer, eu sou publicitário, diretor de arte, acho que como 80%, 90%, sei lá, da galera aqui. E, sei lá, a gente já está acostumado a mexer com esse tipo de produção, mas para a produção de roupa é um pouco diferente. Tem uns obstáculos que a gente está aprendendo no caminho, que é... Isso é fashion designer, na verdade. A gente tem que pensar na roupa. E a gente não tem... A gente não tem formação para isso, mas a gente tem paixão por isso. Então a gente faz com bastante amor. Então, eu queria apresentar... Uma das primeiras dificuldades nossa é trabalhar com um negócio que se chama Line Sheet, ou ficha técnica, que o pessoal da moda conhece muito bem. A gente tem que pensar na medida certinha das coisas e na produção como um todo. E isso, para quem não tem conhecimento de moda, é realmente... É um pouco difícil de fazer, mas a gente não tem o conhecimento técnico, mas a gente tem o conhecimento visual pela paixão que a gente tem já, pela coisa, pelas referências que a gente tem. E esse aqui é uma ficha técnica que mostra uma camiseta da nossa próxima coleção que a gente quer lançar. E essas medidas, na verdade, já é uma terceira tentativa nossa. A gente já fez dois modelos de camisetas diferentes. Eu botei a camiseta aqui como exemplo, porque, apesar de ser uma marca de roupa, eu acho que o nosso produto principal, até porque a gente está começando, ainda é a camiseta. Enfim, então ali a gente vê como é que funciona uma ficha técnica. Lá no começo a gente fala da malha, ali tem o silk interno, tem gente que gosta de usar a etiqueta, a gente prefere usar o silk interno, a gente coloca as instruções de lavagem ali, uma coisa técnica, é obrigatório ter isso em um produto da indústria, textil. E a gente até colocou uma piadinha ali, não dá para ler, mas está escrito apenas não passe o ferro na porra da estampa. Para a galera na instrução de lavagem, acho que é o principal, porque acho que ninguém sabe direito o que significa aqueles símbolos lá, então a gente quis botar uma piadinha dessa. Aí ele tem um mordedor, que é aquela partezinha que fica aqui na camiseta, e aqui a referência visual, a gente faz um mockup para mostrar mais ou menos como é que a gente quer que fique o resultado final. A gente tem uma loja online, que é um recurso que para quem está começando, acho que é o melhor recurso hoje em dia, ter uma loja online, um site para expor, para ser a sua vitrine. Realmente, com pouca verba e com muita paixão, o nosso site, ele é o nosso laboratório, a gente está em constante mudança lá dentro e descobrindo como é que as pessoas reagem com os produtos e tudo. Então, a gente tem a nossa loja online, a satanquido.com para a galera conhecer depois. Isso aqui é um casaco da nossa primeira coleção, que foi lançada em outubro do ano passado. E isso é uma foto do nosso lookbook. Para quem não sabe, lookbook é como se fosse um editorial de moda, são umas fotos conceituais que a gente faz para poder divulgar as nossas estampas de uma forma diferente. Então, o lookbook é essencial para a gente trabalhar com roupa. Isso aí também já é da primeira coleção. Acho que o slide está cortando um pouquinho. Essa aqui já é da última coleção que a gente lançou. A gente lançou duas coleções e a gente está indo para a terceira agora. Então, essas são as fotos do lookbook. O lookbook é algo que a gente investe bastante porque é a vitrine que a gente mostra a parte conceitual da marca. A gente tenta mostrar qual é a proposta visual mesmo, sem ter que explicar muito. Sobre o nosso processo criativo mesmo de desenho, de estampa, eu cuido da parte criativa, de desenho, e o Thiago ele está mais na parte administrativa e na parte de estratégia também. Eu sou o cara desorganizado e ele é o cara organizado. Resumindo é isso. Mas ele desenha também e isso é muito bom porque essa estampa, por exemplo, a gente fez ela junto. Foi bem aquela coisa que a gente às vezes tem um pouco de medo que é o papagaio de layout. O Thiago foi o papagaio de layout, mas ele ajudou muito na hora de fazer, até porque ele entende, ele me ajudou um pouco com a questão do halftone, que é trabalhar com aquelas bolinhas e ter a diferenciação de tudo. Enfim, o nosso processo criativo funciona dessa forma. E a gente procura pensar sempre nos detalhes. Para a gente é muito importante não só apresentar a peça, mas alguma coisa que agregue junto com ela, os adesivos, um broche, alguma coisa desse tipo. Então a gente procura sempre fazer alguma coisa de brinde para mandar junto para a galera. Então a gente não se limita só na peça de roupa. A gente pensa desde a caixa até o que vai envolver a camiseta, a etiqueta, o mordedor. Para a gente tudo isso é muito importante. Isso aqui é o silk interno com um pouquinho mais de zoom. Aquele é o silk da primeira coleção e aqui o da segunda coleção. Aqui dá para ver a mensagem. que a gente colocou que eu falei para vocês no começo. Aqui tem um pouquinho dos nossos produtos que estão no site. O que a gente conseguiu fazer até agora saindo um pouco das camisetas tem um boné, meia, tem um escapulário satânico ali que é até meio emblemático. que a galera fica nas feiras que a gente participa faz sucesso para o bem e para o mal. Mais um pouco das nossas peças, boné, coisa da primeira coleção ali. Enfim, bastante camiseta. Outra forma da gente vender para quem está começando é uma loja itinerante. A gente fez essa tenda para participar das feiras que tem em Brasília, o piquenique, até feira de comida a gente de vez em quando participa, o food park a gente participou. e eu acho que para quem está começando nessa área também é um bom laboratório conversar com a galera, ver como é que eles aceitam a marca e tudo. E para a gente tem sido bem interessante também, porque a gente percebeu que a gente conseguiu um pouco do que a gente queria, que era atrair a curiosidade das pessoas, às vezes um pouco de espanto também quando eles veem o nome da marca e tudo, e vem querer conversar com a gente, saber por que tem esse nome. No Ossobuco, eu expliquei o porquê que na verdade a gente escolheu esse nome Satanquido. No Ossobuco eu fiz uma palestrinha falando um pouco mais dessa parte do porquê que o nome é Satanquido. Então hoje eu não vou aprofundar muito nisso, mas tem no YouTube para quem quiser saber. Enfim. Isso aqui, cara, foi uma forma que a gente encontrou bem apelativa de poder divulgar e ganhar uns seguidores no Instagram. Então é uma dica de repente para a galera. Isso aqui é uma garota de São Paulo, chama Jaqueline, ela é uma Suicide Girl, não sei se vocês conhecem. Ela tem, sei lá, 50 mil seguidores e a gente decidiu mandar uns presentinhos para ela, para ela postar, fazer umas fotos dessa para a gente e ajudou a gente na divulgação. A gente conseguiu alguns followers no nosso Instagram por causa dela e de algumas outras garotas. então a gente acho que essa estratégia apesar de apelativa é bem legal. Eu acho que eu posso até deixar esse slide um pouco mais de tempo aí para vocês. Zoeira. Quando eu estava falando para vocês dos detalhes, a gente se preocupou em fazer adesivo, cartão postal, a nossa caixa estilizada ali, porque a gente acha que a experiência na hora de comprar e receber em casa que a gente vende pelo site, entrega pelo correio, eu acho que a parte do unboxing ela é muito mágica, ela é muito especial. Então a gente quis realmente investir nisso. Eu acho que desde o começo quando a gente pensou em fazer uma marca de roupa, a gente já estava pensando nessa parte porque a gente tem o prazer de comprar as coisas e abrir e pegar tudo que tem lá dentro. Enfim, então a gente procura rechear a caixa quando a pessoa compra alguma coisa na Satankido. Aqui são os mordedores com um pouquinho mais de zoom para mostrar. Isso aqui é um monograma, o SK da Satankido. E é a nossa forma simplificada da nossa marca. E esse aqui é o nosso vídeo de lançamento. Queria mostrar para vocês. como é que ficou o resultado porque mostra bastante da nossa proposta visual. de novo. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL